Quando surgir um cenário como esse, pessoal, não capturem esse peão, porque... Gente, mas de novo... Porque eu sei que tem mais pessoas deixando os nomes aqui no chat, mas não é por nada, tá? Só porque às vezes eu olho o chat, eu vejo algum nome, ou porque tá na lista que... Ou porque tá na lista... O nome tá primeiro aqui na lista, né? Mas eu amo todos vocês igual. Esse é isso. Tretem, trevando e cricor, conta. Esse é um assunto muito traumático, gente. Eu não sei se a gente deveria tocar nesse assunto, sabe? Eu não sei se a gente deveria tocar nesse tema. É, vamos de Dama C7? Caramba! O Boulos disse... Eu sou mais famoso, ô louco, o Boulos. Caramba! Quem sou o Boulos mandar essa mensagem aqui no chat? Peão porco? D5? Vamos ver o que o Noronha vai fazer. Capturou. Esse B7? Essa troca aqui... Quando surgiu um cenário como esse, pessoal, não capturem esse peão, porque... A gente acaba perdendo o único peão que a gente tem no centro em troca do peão de C. Então, é quase como se o peão de C fosse promovido ao peão do centro. Porque quando ele toma aqui... Esse meu peão que tá aqui, ele... Magicamente vem parar aqui. Esse é um grande progresso aqui pra minha estrutura. Então, em situações assim, só recuem com o Bispo. Deixa a pessoa tomar em E4, se ela quiser. Mas tomar aqui realmente acaba me ajudando. Agora eu tenho esse centro aqui de peões e ele não tem nenhum mais. Então, minha posição já é um pouquinho mais confortável. É... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Opa, obrigado, Lucas. Torce oito? É, acho que torce oito. Mas o D4 na siciliana, esse é um lance... Realmente paradoxal. Essa seria, digamos, a exceção a essa regra que eu tô dizendo. Sua pergunta foi muito boa. Eu não consigo explicar racionalmente o porquê D4 é claramente o melhor lance ali na siciliana. Aí é uma coisa mais da gente observar que foi o lance que se sobressaiu entre todos que foram tentados, né? Mas como regra, isso que eu falei acaba ajudando a orientar bem. Mas tem suas exceções, né? Igual você acabou de lembrar. Quando saber até que ponto é bom dominar o centro? Em princípio é sempre bom dominar o centro. Em qualquer estágio da partida. Mas claro que às vezes estão acontecendo outras coisas, né? Mas na maior parte do tempo faz sentido. Os vídeos do speedrun já estão todos gravados ou eu tenho chance de jogar com você aleatoriamente? Não, tem sim, tem sim. Tem alguns que estão gravados, mas... Não, a gigantesca maioria a gente ainda tá por fazer. Inclusive, uma coisa que eu posso adiantar pra vocês... Eu acho que é já no próximo, viu? Que vai surgir uma partida contra um jogador brasileiro. Então, olha aí. Obrigado. O Noronha mandou uma cara triste aqui no chat. Não fica assim, Noronha. A partida realmente já não tem mais como salvar, mas... Mas o resto das coisas eu suponho que tá indo muito bem. Torre B1, torre B2. Eu tô trocando muito de janela pra olhar o chat. Eu espero que o Tias.com não entenda isso como... Como algum tipo de, sei lá... Torre B1. O Caio Andrade disse... Oi, Sup. Cheguei agora. O que aconteceu? Eu dei desse jeito porque ele escreveu tudo em maiúsculo. Em princípio, nada, Caio. A gente tá só... É, a gente tá só tranquilo aqui. Obrigado pela partida, Noronha. Vamos aqui. Beleza, vamos lá. E4. Boa noite. JN, Malvaso ou Malvaso. Vamos jogar Caval C3. E depois, F4. É. Eu gostava de jogar essa linha quando... Quando eu era mais novo. Depois, a realidade vai batendo na porta. A gente precisa abandonar essa variante, mas... Ela funcionou. Ela funcionou bem até um certo momento. Vamos dividir para o G2. Bom, gente. Então, lembrando que vocês escolheram... Poxa, vocês escolheram aí qual... Eu acho que eu tô um pouco na frente aqui no desenvolvimento. Vou tentar abrir esse centro. Lembrando que vocês escolheram aí qual vai ser a minha abertura sábado. Então... Espero que vocês tenham razão. Eu acho que agora é E6. Parece razoável para eu tentar abrir aqui a posição. Porque se captura aqui, eu tenho o cavalo G5. Ah, e toma aqui, né? Acho que dá. Beleza. Cavalo Pôr, talvez? Ou eu tô me... Não, acho que eu vou capturar aqui. Vamos ver. Cheque, cavalo E4, eu acho. Meu adversário jogou muito bem. Agora, talvez, ele tenha cavalo F6. E aí, ele consegue manter a posição dele em dia. Ah, esse não, porque agora caiu o cavalo. Mas se tivesse voltado o cavalo para F6, a posição tava confusa ainda. Eu tenho compensação ali pelo peão, mas acho que não mais do que isso. A única coisa que falta aqui no YouTube é poder colocar música, né? Eu ainda não descobri, inclusive, se não pode colocar música sem direitos autorais. Pelo menos nessas lives que a gente faz jogando, né? As lives de aula não tem problema. Mas as que a gente faz jogando. Espera aí, a Babi. Qual a Babi, Katia? Ah, a Babi do xadrez? A do site roxo, né? Do F7? Colocou aqui, leve ver o que acontece, eu louco, o Alex. O Alex conspirando aqui contra o canal gente. Não, aqui não pode mesmo, aqui. Muita gente já levou ban por isso, né? Porque ali no site roxo é um pouco mais confuso, assim. Em princípio, você não pode colocar música. Mas, ao mesmo tempo, não acontece nada de muito sério. Se você colocar agora, aqui é diferente. Já teve bastante gente que perdeu conta mesmo. Valeu pela partida. Tchau, tchau, tchau.